Em sessão legislativa extraordinária, os vereadores aprovaram um projeto de lei que regulamenta a exploração do serviço de táxi na cidade. E para esclarecer um pouco mais sobre o assunto, conversamos com o vereador Bruxão do Táxi. Esta lei representa um enorme avanço para os taxistas do município de Itapevi, pois a única lei que regia o nosso trabalho era a Lei 787 de 1988, anterior até mesmo à Constituição Federal de 88. E o nosso serviço não era regulamentado no município. A partir desta lei, o nosso trabalho ficará regulamentado. Tivemos um enorme avanço, principalmente no quesito de garantir o direito adquirido dos atuais permissionários, que é o meu caso também, porque, como eu sempre digo, sou taxista e estou como vereador. Então, esta nova lei nos deu o direito adquirido de não entrarmos no processo solicitatório, pois novas concessões terão que ter um processo solicitatório. Outro avanço foi que estabelecemos nesta lei o critério para o número de táxis no município. Agora, a cada 2 mil habitantes, teremos um táxi representando os taxistas no município de Itapevi. Esse critério hoje, só para ter uma ideia, de acordo com o IBGE, a estimativa para o ano de 2014 é de 220 mil habitantes aqui em Itapevi. Isso representaria hoje em torno de 110 táxis no município, de acordo com esse critério, pois hoje, atualmente, nós somos em 84. Itapevi é uma cidade que está crescendo a cada dia. Hoje, nós temos o fórum, vários atacadões que precisam desse serviço de transporte do táxi e não tem os pontos. Até mesmo aqui, temos aqui o Hospital HDI, que precisa ter táxi para atender a comunidade. Então, com essa regulamentação, poderemos agora pensar em expandir um pouco o nosso trabalho também. Hoje, temos o trem indo até a estação de Amador Bueno. É um outro ponto que tem que ter o ponto de táxi para atender a demanda daquela região. Então, esta lei, ela veio realmente para regulamentar o nosso trabalho, pois a lei de 787 e 888, ela não regulamentava critérios para se conseguir concessões. A partir de hoje, temos critérios para o processo solicitatório. Uma coisa que foi um avanço também foi a conquista de que, no processo solicitatório, o taxista que hoje trabalha como motorista auxiliar, que seria o preposto, ele vai ter uma pontuação no processo classificatório de novas concessões, que garante o direito, um dia, de ele ter a sua própria concessão. Isso já foi um avanço para nós este ano, quando, nesta casa, o executivo, entendendo a necessidade de termos motoristas auxiliares trabalhando simultaneamente no mesmo veículo, mandou um projeto de lei, porque teria que ser iniciativa do executivo. E o prefeito Jacitadeu, entendendo a necessidade, enviou o projeto para casa e, em meados de março, abril deste ano, nós já conseguimos esta conquista. E como esta lei agora tem 52 artigos, ela já prevê os dois motoristas auxiliares. Ou seja, cada permissionário poderá escrever até dois motoristas auxiliares, que poderão trabalhar simultaneamente no mesmo carro. E esse projeto teve muita importância, o meu papel como vereador, defendendo a categoria, pois foram propostas 24 emendas aditivas, supressivas e substitutivas de minha autoria, em conjunto com uma comissão de taxistas que formalizamos aqui nesta casa, para discutirmos a mudança dessas emendas. São mudanças pertinentes à categoria. Então, foram feitas 24 emendas, em conjunto com meus nobres pares, que assinaram comigo estas emendas, dando mais força para que o nosso prefeito sancione esta lei, para que o quanto antes se vigore no nosso município. Pois até mesmo existe um TAC, tudo começou com um ataque, esse ano, por parte da promotoria pública. O nosso prefeito, entendendo a necessidade, ele assinou um ataque com o promotor, onde se comprometeu a mandar esse projeto de lei para casa, para sanar esse problema, porque ataque previa que após 1º de fevereiro, os taxistas estariam impossibilitados de requerer o alvará anual, porque antigamente era título precário, ou seja, todo ano teria que se renovar o alvará. Agora, com essa lei, as novas concessões serão por prazo de 15 anos, prorrogáveis por mais 15 anos, ou seja, 30 anos, o direito adquirido de quem ganhar as novas concessões de explorar os serviços na nossa cidade. E o ponto principal foi que os atuais permissionários, que somos em 1984, existem pessoas que estão há 30, 40 anos trabalhando na nossa cidade. Não seria justo eles perderem, até mesmo porque eles fizeram dívidas. Tem gente que comprou o carro mês passado parcelado em 48 meses. Então, não seria justo nós entrarem em processo licitatório. Então, por esse motivo, eu junto com o professor Paulinho, junto com o pastor Portela, nós caminhamos em várias câmaras da região procurando uma saída para os atuais permissionários. E, graças a Deus, primeiramente, e após olharmos minuciosamente várias leis de outros municípios, principalmente uma que nos chamou muita atenção, foi a lei de Barueri, que ela tem um artigo que prevalece o direito adquirido dos atuais permissionários. Ou seja, as permissões outorgadas antes desta lei ficarão por tempo indeterminado. Nós usamos esse parâmetro para resguardar o direito dos atuais permissionários. Então, hoje, eu fiquei muito contente pelo desfecho desse ano. Esse ano foi um ano muito conturbado, tanto para a população quanto para os taxistas, pois começou essa ameaça de termos que parar de trabalhar em fevereiro. Até carros apreendidos tivemos, como a ação da polícia militar, fiscalizando os taxistas. Então, essa lei realmente regulamentou o nosso trabalho. Hoje, todo taxista vai ter a sua carteirinha de identificação emitida pelo órgão competente, que será a Secretaria de Transportes, onde todo taxista terá essa carteirinha para comprovar para uma autoridade competente que ele é taxista de fato. Após a nossa presidenta Dilma reconhecer a profissão dos taxistas, porque ela não era uma profissão. Hoje, o taxista é um profissional. É um profissional da área que pode ter até sua carteira de trabalho assinada como profissão de taxista. Então, eu fiquei muito contente. Hoje foi um avanço. Estivemos também vereadores representando a categoria já antes de mim. Tadeu Rielo foi um que lutou muito pela categoria. Outro ponto importante desta lei é que agora o taxista também tem os deveres a ser cumprido. Ou seja, a lei também prevê sanções para aquele taxista que não tratar com polidez, o passageiro, o usuário. Hoje, temos muitas reclamações de pessoas que talvez não queriam levar uma lata de tinta, muitas sacolas. Então, agora, a partir desse momento, ele vai ter que levar, porque se ele não levar e tiver a reclamação formalizada, ele vai sofrer as sanções previstas na lei. E até mesmo o carro tem que estar em perfeitas condições de uso para atender o nosso usuário. Aquele taxista que, por algum motivo, não estiver cuidando com o zelo do seu carro, ele também ficará em possibilidade de trabalhar até que os reparos sejam sanados. Então, quem ganha com isto é a população. A população hoje pode ter a certeza que vai ter um serviço qualificado no nosso município. O taxista vai ter que estar com o carro em perfeitas condições de uso e tratar com polidez os usuários.